Ei, seu menino, deixa eu contar um negócio pra você aí, seu moço, contar um trem pra você aqui que você não vai, olha, você não acredita, não acredita, não acredita, não acredita, não acredita. Pensa bem, uma mulher, oi? Pensa bem, pensa bem, rapaz, olha, é sério, uma mulher de 67 anos foi vítima de estelionatário e acabou tendo prejuízo de 26.145 reais. Essa moradora, ela reside lá no Jardim Progresso e de acordo com as informações do registro policial, ela teria recebido uma mensagem por volta das 19 horas de ontem, né, mensagem no aplicativo de mensagem, você sabe qual é? É isso mesmo, recebeu dizendo, olha, tem uma transferência aqui por engano, entra em contato nesse número aqui que eu vou te passar, 0800. Não, filho, não. No calor da emoção, essa senhora caiu nesse golpe. Ligou no 0800, achando que era do Banco do Brasil, do outro lado, o estelionatário veiaco, ordinário, salafrário, só ali, ó, só ali, ó, catinguenta, é boa, catinguenta é boa, rapaz, pegou todas as informações dessa senhora, Diante das informações, até o cheiro da sombra ele pegou, rapaz, ele foi lá e fez uma transferência de 3.270 reais, 3.270 reais, foi a transferência que esse calhorda fez, tá achando que é pouco? Não satisfeito, foi lá e fez um empréstimo no nome da mulher de 22 mil reais, e assim que esse dinheiro caiu, rapidamente já fez outra transferência. Olha o nível desse sem vergonha catinguento, pra fechar com chave de ouro, pra acabar com a vida dessa mulher, ele foi lá na poupança dessa senhora e ainda pegou mais 1.145, prejuízo, 26 mil, 145 reais. O caso foi registrado na DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário. Às vezes a gente fala aqui, atenção, mas é justamente por isso. E não tem grau de escolaridade não, viu? Não tem grau de escolaridade e não tem sexo, ah, porque é mulher, negativo. Ontem à tarde, um bonitão aí de 35 anos, perdeu 2.100 reais, parecido nesse golpe. Parecido. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, tem um tempo. Banco do Brasil não vai te avisar, olha, tem um PIX aqui por engano. Não, não vai te avisar. Olha, você recebeu uma grana assim. Não vai te ligar. As agências bancárias, as instituições financeiras, liga pra cobrar. Mas pra falar que você tá com dinheiro lá, é golpe. Recebeu uma mensagem, gente? Pelo amor de Deus, desconfie. Não dá trela. Não dá moral, esse povo ordinário. Não dê atenção pra esse tipo de gente. Pros catinguento. Pros catinguento. Pelo amor de Deus. E principalmente, ligue nesse telefone. Olha, pega o seu cartão do banco aí agora. Pega aí, rapidão, vai. Pega assim. Olha ali atrás do seu cartão. Ali atrás do seu cartão tá o número 0800 oficial da agência bancária, da instituição financeira, me perdoa. É o número oficial da instituição financeira que você deve ligar. Não esse que tão mandando no seu WhatsApp. Tem esse barulhinho, não? Não, não. Aí a pessoa vai lá e liga, gente. E eles são tão ordinários que eles se passam. Central do Banco do Brasil, boa noite. Pois não? Ah, verdade. Temos um pix da senhora aqui. É, realmente por engano. Por favor, digite sua agência bancária. Pim, 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 pim. Por favor, digite a senha da sua agência bancária. Pim, 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 pim. Muito bem, senhora. Em 24 horas nós iremos fazer o estorno. E aí a senhora caiu. Para roubar a vida. Não, para roubar os caras falam bonito. Para roubar, fala, ó, mil maravilhas. Pelo amor de Deus, não caia nesse conto. Tá certo? Aff, Maria.